Oi gente! Então, hoje é vlog, vlog do meu primeiro passeio real oficial aqui em Toronto. Eu tentei fazer outro vlog, mas não deu certo. Então, a gente vai começando por hoje. E eu tô aqui no Ripley's Aquarium of Canada. Tem tuvarão pra comprar, galera! Então, já descobrimos que ela só coisa pra comprar. E eu vou tentar levar vocês comigo e mostrar o máximo que eu puder. Então, vamos logo passear. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, tô tentando mostrar o máximo que eu consigo, mas assim, tá meio cheio o lugar. Então, eu não tô conseguindo mostrar tanta coisa. Mas eu vou tentar, vou dar meu jeitinho. Olha o tamanho desse bicho. Uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto